Lhe o se reflexão no mundo que valoram a sacra de Santa Cruz, nem que acontece e a lorra-se no recendro a fulano de novembro, tendo a triunfo e a atuação se anulou recendida, nem que amores espírito e joventude siranean, a luta libertação timor-leste-nean. No dinane, lhe o se reflexão calan e a vida o lecidere o tema, o lado oculto e esquecido na história, nem que organiza o se organização joventude estudante timor-leste, pode transformar a história lolos, baseiração fonsira e a tempo o contraste-can. Corpo fundador OZTL Pedro Klamor Fui-Katete, joventude ULUK mobiliza mal o ato de fã de soberania russi invasor-sira, mas bem, joventude agora tem que organiza mal o que concentra para a libertação do povo russi aspecto oi-oin. Ita funo, geração para geração, Ita centraliza Ita-nean-oin, e a libertação da pátria ou libertação nacional. Onde Ita constrói o estado e nação, significa sociedade, e na verdade, que é a destruição, e a estrutura automática, e a vida cidadã, e a vida cidadã, e a vida cidadã, são consequências. FUNUNYA, ITAROTO, ORINLORON, BUKA, DALANSAIDA, MACATUBELE, HADIA, KURA, ATUBELE, SIMUMALU, ULUK, JUVENTUDE, SIRA, ASUA INDUNE, RUSSI JUVENTUDE, MAU SIRA NIE TEMPO, TOFALIA JUVENTUDE, AMINIE TEMPO, BRANI. ORGANIZAÇÕES O TOTO NA BEMACA NECAM OJECTIL, OJECTILIA PASSADO, TEM QUE BANATITUIR PRINCIPIOS NA BEMACA, ULUK, ANDO, ITA MOBILIZAMALO, ITA DINAMIZAMALO, ITA LAHAREBA, CORIS IDEIDACNIA, IDEOLOGIA, IDEIDACNIA, AFILIAÇÃO, IDEIDACNIA, VALORES, SIRAKNE, MACTAW ITA AMUTUK, ITA HALO AÇÕES O TOTO, AÇÕES O TOTO NA BEMACA DESENVOLVE Y A CAPITAL, TOI IHA MUNICÍPIU SIRA, TOI ALDEIA SIRA, PARATUBELE TUTAM, FUNU RUSSI AILARAM, ITA NEMÃO SIRAUS AILARAM, MAITO IHA CIDADE, I HUSSI CIDADE, BATO IHA RAILIU. ALENDENÉ AVELINU COILUMOS CONTA, LUTAS AUVENTUDE LURICO ASSUANIALMOSU, HAU IHA LEVANTAMENTO MARABIA, IHA TINAN Rihungira TUSIA WALUNULU, WANGIRA BASE APOIO RAHON. NEM A TUDUKATAK, PRIMEIRO LEVANTAMENTO JUVENIL, PRIMEIRO, DEPOIS DA PERDAS BASIS DE APOIO, DEPOIS INDONESIA TENTA DOMISTICA, ESTRUTURA A SOCIETADE ENTOMA, MANDA VITO ONINIA GRUPOS, EMBORA IHA, ORGANIZAÇÕES LUBUQUIDA, HALO LEVANTAMENTO DESDE JUNHO. E TINANARO, TINANARO, EMMA LACULIA CON A HISTÓRIA DESDE JUNHO, EMMA PARA QUE LACULIA. DESDE JUNHO NEM ORGANIZADO POVIQUEQUE, BAUCAL, VENILAL, SERANROTO, ATUHALO LEVANTAMENTO E DA BOTA, PTEBES, NISO VENCIDA. DEPOIS, FAILHA NORMAL, LA CONSEGUE HALO NORMAL, HALO MAKA DESTRUIDO NORMAL, MAIBE, DESDE JUNHO PASSA MENSAZEM, BAUMUNDO, BA POVO TOMA, DIAN, ESPERANÇA SEM MORICELA. AHI LA CANHELA, RESISTÊNCIA SEM LAURELA. EMMA PARA COMEÇA DIAN, LOSTO. ENQUANTO, FRENTE DIPLOMÁTICA MAS PREOCUPANA, INSURRISÃO, LEVANTAMENTO DESDE JUNHO, PASSA UMA GRANDE MENSAZEM, A COMUNIDADE INTERNACIONAL. PRESIDENTE COMITÊ 12 DE NOVEMBRO, GRIGORIO SOLDAIN ACRESCENTA, ORGANIZAÇÃO ROTO NEBEMOSSO DURANTE LUTAS NELARAN, SAI PONTIBA FRENTE ARMADA NO FRENTE DIPLOMATA, RODITE TERMINA O CONDRACEC AN. O ORGANIZADO E RALVO A TOATINGE, ETA LAMESSA, ETA DIRECIÇÃO, DA LUCAS, ORGANIZADO MÁIS ALTO, ETA ORGANIZADO, ETA FRENTE DIPLOMÁTICA, ETA CONTACTOS, ETA ROTO, ETA ROTO, ALÁ O SERVIÇO DE FRENTE DIPLOMÁTICA, TO composite, Obrigado.